Então comprei a edição Melgast do Guilherme 3 e comprei no mesmo dia que comprei a Signature Edition do Gran Turismo 5. Costumo usar o meu preço, muito barato, por uma edição destas acho que é muito barato. Bem, então vamos lá ver o que é que tem cá dentro. Eu já tinha o jogo antes, tinha a edição de fracionador, mas decidi comprar esta agora. Achei em Filipe. Notílador. Aqui está. Tem uma arma, sou a Sniper, não sei como é que isto se mete aqui, vou tentar... Não consigo pôr, não sei como é que é, acho que ele sabe muito bem, não sei se conseguem ver. Vou colocar aqui para ver se eu montei. Agora, o que é que temos aqui dentro? Tiro a compilhá-lo. Fechando só o peixe, não, com muito espaço. O capacete é elástico. Acho que é um... O capacete é muito bom. Quer dizer, o capacete não. É a cabeça de um alvest. Muito bem representada para quem conhece a lesão. Vamos ver ao pormenar. Aqui por baixo. Deixa-me só tirar daqui. Ah, que gente... Não sei se conseguem ver, mas assim tem o emblema alvest por baixo da cabeça. E agora, cá dentro. Acho que levanta. Vamos ver. E temos o jogo. O jogo. Isto é um colecionador. Ainda está fechada. Não vou abrir porque eu tenho outra. Enquanto tenho outra, não vou abrir esta. Acho que não vale a pena. É uma caixa em metal. Com um plástico. Não vou falar deste plástico. É um plástico diferente. Que eu já conheço em várias edições especiais. Uma caixa em metal. Como já referi. E um artbook. Aqueles Andrés. Vou mostrar um bocado. Novamente traz para a frente como é lá. Podem ver os veículos. As armas. Paisagens do jogo. Este jogo está muito bom. Mas mesmo assim eu prefiro o Killzone 2. Podem ver. Tem aqui o artbook. Então. Vou pôr agora aqui. Só tenho isto. Não é muita coisa. Mas é muito bom. Comparado com outro GTA V. Já vos mostrei isto. Tem menos. Mas continuo a considerar esta edição muito boa. Vamos ver se isto não cai. Já a questão fica. Vou tentar pôr. Aqui. Aqui de lado. Não sei se está a aparecer tudo. E a caixa da figurazão. Vou pôr aqui. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Comentem o vídeo. E aconselho a comprar esta edição. Vou ver se gostar. Muito obrigado. Obrigado.